Oi, meninas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Lu, aqui do ateliê Lu Crochês, e sejam todas muito bem-vindas! Quem não é inscrito, já se inscreve no canal pra ficar por dentro de todas as novidades que estão chegando. E se você gostar desse vídeo, clica no gostei que vai me ajudar muito, tá bom? Então, hoje, meninas, como vocês viram no último vídeo, eu mostrei toda a minha produção de square, e hoje eu vou trazer pra vocês um joguinho, na verdade, dois jogos de banheiro pronto. Um tá quase acabado. Então, eu vou mostrar pra vocês o meu joguinho rosa nos tons degradê que eu fiz, tá bom? Eu vou passar pra vocês o peso, a medida, tudo bem certinho dele, tá? Ó, vou mostrar pra vocês o tapetinho. Olha que lindo que ficou. Ó, eu usei a florzinha catavento, usei o tom de branco, de rosa e o tom de pink. Olha que lindo que ficou o meu tapetinho, ó. Ele ficou com a medida de 65 de comprimento por 49 de largura, os dois tapetinhos, tá bom? Vou mostrar o outro pra vocês. Olha que coisa mais linda que ficou. Eu adorei, ficou muito bonito. Olha que lindo. Eu me inspirei lá num tapetinho que a... Que o canal do crochê da Lala fez. Ela usou esse mesmo, essas mesmas tonalidades, então, eu me inspirei lá no canal dela pra fazer esse modelinho. Olha que lindo. Mostra pra vocês a tampa, como ficou. Ela ficou bem certinha na minha tampa. Ela, a minha tampa de vaso, ela é bem grande, tá? Ficou bem certinha, ó. Eu sempre faço essa redinha atrás, eu gosto muito de fazer ela. Então, meninos, eu vou passar pra vocês quanto eu gastei de material. Eu gastei de material nesse tapetinho 97 gramas do branco. Na verdade, eu esqueci de pesar as florzinhas. Então, o branco com as florzinhas e o verde deu num total de 96 gramas. Gastei 80 gramas do rosa e gastei 108 gramas do pink. Ele ficou pesando 294 gramas. A tampa do vaso, eu gastei 74 gramas do branco, junto com a florzinha também. Porque eu não... Eu esqueci de pesar, na verdade. Gastei 83 gramas do rosa e 119 gramas do pink. A minha tampa do vaso, ela ficou pesando 277 gramas. O meu joguinho de banheiro, o total dele ficou pesando 862 gramas. Ele não ficou um joguinho pesado, ficou um joguinho bem bom mesmo. Eu vou vender esse modelinho a 120 reais, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês o meu joguinho amarelo. Eu acabei por não pesar as cores também, eu tava meio empolgada. Mas eu ainda vou trazer novamente esse modelinho com essas cores, tá bom? Eu fiz o meu tapetinho diferente daquele lá, olha só. Que lindo. Ficou muito bonitinho. Também fiz ele no mesmo dia, junto com o rosa, né? A parte colorida. Vou mostrar pra vocês a tampa do vaso, que já tá pronta também. Olha só. Ficou bem grandona. Bem grandona. Olha que cor linda que ficou. A redinha atrás. Eu faço todas elas assim também, porque eu gosto muito desse modelinho. Tá? O meu outro tapetinho está quase pronto, mas eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Tá quase. Finalizado. Mas como eu queria vir gravar hoje pra vocês e mostrar o joguinho rosa. Então, eu já quis trazer o amarelo também. Então, olha só que lindo, meninas. Ficou bem bonitinho a cor dele. Então, meninas. Eu quis trazer esses jogos pra vocês. Que eu fiz. Que eu fiz já. E também quero mostrar pra vocês as ases que eu já estou iniciando. Eu acrescentei no meus square. Aqueles 15 que eu fiz. Eu já acrescentei mais um. Que eu recebi a encomenda de um azul. Então, eu trouxe pra vocês verem a base azul que já tá prontinha. Então, no caso, vão ser 16 bases. Casualmente, eu vou trazer tudo em vlog pra vocês. Tá bom? O vermelho. Que é com o café. E o amarelo. Então, eu já trouxe essas bases prontas pra mostrar pra vocês. Vou trazê-las todas em vlogs de produção de todos os parzinhos de tapete dos 16. E também, assim que eu finalizar os jogos de banheiro, também vou trazer todos em vlog pra vocês verem como vai ficar. Tá bom? Os vlog dos 6 joguinhos que eu tenho pra fazer de banheiro. No modelinho Vicenza, que são esses aqui, ó. Será 1, 2, 3, 4, 5 joguinhos modelinho Vicenza, tá? Aqui no cantinho. Opa. Aqui no cantinho tá minhas bases. Olha só. Pra fazer todos os parzinhos. Então, eu vou trazer todos pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, tá bom? E até o próximo vídeo.